A Sociedade Filarmónica Vicentina abriu as portas de uma nova casa, um século depois de dar a conhecer os primeiros acordes. A sede da banda tem vista para o largo da Fonte Velha e resulta da recuperação de um edifício, cujas obras custaram cerca de 160 mil euros. Obra abre uma nova era em 103 anos de história. Até aqui, tem 103 anos, viveu em equipamentos adaptados, sem condições nenhuma espalhar da música. A partir de agora vamos ter uma sede nova, tudo vai ser diferente. Como é que eram as instalações onde estavam até agora? Que dificuldades aqui se trazia também ao trabalho da banda? Em termos de espaço, em termos de conforto, de pessoal, eram instalações muito rudimentares. e inadaptadas para o exercício da música. A banda tem atualmente cerca de 30 elementos e sobrevive graças ao voluntariado. A trair os mais jovens é para a direcção uma das tarefas mais difíceis. Não é fácil aprender música. A música exige muito trabalho, muita concentração. E hoje as pessoas, pelo menos os jovens, têm muito onde se entreter e se divertir sem fazer nada. Sem praticamente ter que fazer um sacrifício. A recuperação do edifício foi financiada sobretudo por dinheiro da União Europeia, que o município de Cachão Branco diz ter capacidade de captar. Para fazer obras, para fazer empreendimentos, é preciso dinheiro. E nós temos tido a capacidade de encontrar o dinheiro onde ele está para realizarmos os nossos empreendimentos. Aqui não foi só a Câmara que pôs aqui o seu dinheiro. Foi também outras instituições. Instituições essas que são lideradas pela Câmara Municipal. Ou seja, quer a ADERES, quer a ADRAÇAS, são instrumentos financeiros que nós temos ou que criamos para captar investimentos europeus para os aplicados no nosso Conselho. A cultura é uma das apostas do futuro da freguesia. Já temos as condições consideradas prioritárias concluídas. Ou em fase de conclusão. O presente e o futuro passam por criar condições nas áreas do turismo, do património e da cultura, na nossa freguesia e também na nossa região. Os embaixadores culturais da freguesia ganharam uma nova casa no dia em que a Junta de Freguesia de São Vicente de Tabeira também inaugurou a Avenida Joaquim Mourão. Uma surpresa. Foi, foi. Como é a gente?